E aí trilheiros, aqui é Leonardo Preitas, canal 1 de trilhas, trazendo vocês para conhecer a reserva ecológica Aparauá, no município de Goiânia, em Pernambuco. Aqui temos três trilhas, leve, médio e levemente pesada, com pouca distância, no máximo 7 quilômetros. Tem várias atividades aquáticas, tipo pedalinho, bicicleta, stand-up, escalada, tirolesa... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.